Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Vai manter a formação clássica, um 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, indo linhas de passe para triangulações, para aproximações, e esse meia central vai ser determinante. É um dos esquemas, como qualquer outro, independente dos números, depende mais dos nomes, e quando funciona é uma maravilha. Rola a bola no gramado. Juliano. Retomaram a bola na hora. Procurou alguém ali na frente. Chocou. Gol! Ele não perdoa! O começo do jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Começaram muito bem hoje. Brian tentou a metida de bola. E ele recebe em boa posição. A batida! Tem que caprichar mais na finalização. A defesa não pode deixar esse cruzamento sair. Dessa vez, ele se safara. Passou muito bem pelo alto. Meteu um bico nela lá pra frente. Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá pra puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha pro sistema defensivo. O cara às vezes fica meio pedido, não sabe quem marcar. Não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Olha a batida! E está armado contra-ataque. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tem jogador em boa posição no ataque. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Ryan. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Bela defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Salvou o goleiro. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. E começar aos 45 minutos finais. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Aí não! Ruim! Ruim demais o passe! Lançamento por entre a defesa. William! Edinho. Olha o lançamento. Corte providencial do passe. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo. Tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Jogou! Opa! Que beleza! Não sabia o que fazer com a bola. Ajeitou bem mais que me deixou mal. Otero. Otero! A metida de bola. Opa! E a metida de bola. Que beleza! Otero! A metida de bola. Bateu pra frente Foi bem na defesa, foi muito bem Passe por cima Recebeu em condições de avançar A batida Essa era pra fazer 2x0 O goleiro foi muito bem Isso toma o gol Opa, tirou dali do jeito que deu Abriu o jogo pela esquerda Deixou pra trás a defesa E a defesa afasta o perigo Lá vem o tiro Esse é um cara que bate de longe E sabe arristar um chique de fora da água Derem espaço, se deram mole com ele Ele vai mandar pro gol mesmo Correu com a bola dominada Botero Mandou mal O juiz mostra o cartão amarelo pra ele O árbitro aponta o centro do gramado É fim de jogo Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema Valeu pela vitória, né Milton? O futebol poderia ser melhorzinho e tal Mas o que importa nesse caso mesmo São os três pontos E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite É sempre um prazer enorme E também um dever estar com você, Milton Leite Um abraço a todos E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto